oi gente voltei dessa vez vou fazer rosquinhas de creme de leite que fica simplesmente deliciosa aqui eu coloquei 200 gramas de creme de leite vou usar 4 colheres de sopa de açúcar o açúcar é a gosto vocês coloca a gosto tá vou usar uma colher de sopa de fermento em pó duas colheres de sopa de manteiga vou misturar bem misturei agora eu vou usar três colheres de sopa de amido de sopa de milho eu tô colocando bem cheia mesmo e vou usar farinha de trigo aos poucos até dar o ponto no final eu falo para vocês a quantidade exata que eu usei vou misturar aqui até dar o ponto e soltar das mãos tá olha só gente o ponto da massa é esse aqui ó quando ela tá soltando das mãos agora vou fazer as minhas rosquinhas peguei uma tábua fiz uma bolinha assim tá é bem simples agora eu vou abrir aqui na tábua abri assim agora eu vou fazer isso bem simples mesmo e vou fazendo assim assim ó super rápido em pronto em minutinhos tá pronto fiz isso agora eu vou juntar aqui ó juntei ó arruma direitinho e tá prontinho vou terminar de fazer todas e já volto eu terminei de fazer todas eu untei e polvilhei a minha forma peguei paguei uma gema aqui e vou usar uma colher de café tá gente vou misturar aqui na gema eu passei aqui a gema vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus quando tiver prontinhos eu volto para mostrar para vocês já ficaram prontinhas olha só gente que que delícia apenas 30 minutinhos no meu forno hum gente fica muito gostosa muito saborosa bem fofinha tudo de bom com cafezinho se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí e aí